Dia 16, dica número 16. Hoje falamos sobre linguagem. Todos vocês, de certeza absoluta, têm aquele amigo ou aquele grupo de amigos que quando vocês estão à volta deles sentem-se super enérgicos porque a linguagem deles é super positiva e leva-vos normalmente a outro patamar. E de certeza absoluta que vocês também têm outras pessoas que simplesmente por estarem ao lado delas vocês sentem-se com vontade de cortar os pulsos porque sempre que elas começam a falar só reclamam, só falam mal de tudo e de todos, fazem uma competição de quem é que está pior e ninguém sai beneficiado. Aliás, toda a gente sai com uma verdadeira dor de cabeça. E eu até vou deslocar só aqui um bocadinho mais porque sei que isto não está em termos de vídeo. E pronto, vamos ficar assim um bocadinho tortos mas não há problema porque estou aqui no declive, vou só ajustar aqui. Ok, fantástico. Bom, mas estávamos a dizer que estes aspectos da linguagem são críticos e no nosso dia a dia, seja profissional, seja pessoal, a linguagem com que nos rodeamos e a linguagem própria que nós temos condiciona-nos muito o nosso sucesso. Aliás, ainda ontem tive uma troca de mensagens com um colaborador meu que é um colaborador absolutamente excepcional, absolutamente fantástico e nós estávamos a lançar um produto e na primeira hora, na primeira hora tínhamos acabado de lançar um produto e ele estava dizendo na primeira hora, ai ainda só temos 14 visitas e uma venda. E eu assim respondi-lhe, não, repara, nós já temos 14 visitas e já temos uma venda. Isto quer dizer por 14 visitas temos uma venda o que é uma conversão absolutamente fantástica porque nem um dos melhores lançamentos essa conversão é feita dessa maneira. E do outro lado ele depois soltou um smaz, riu-se e realmente depois disse, pois visto dessa perspectiva é realmente assim. E a verdade é que muitas das vezes nós olhamos para, nós dizemos as coisas e não olhamos para a perspectiva que realmente devemos olhar. E por isso, hoje, queria-vos lançar um desafio, eu já falei neste desafio mas vou voltar a falar porque eu acho que é um desafio importante. Desafios a ter durante 30 dias, durante 30 dias, a não proferir a palavra problema, a palavra complicado ou a expressão vou tentar. E vão substituir a palavra por problema, por situação, oportunidade, desafio, eu gosto particularmente de desafio porque soltar parece um desporto, parece ali algo mais que o nosso cérebro facilmente aceita e começa logo a pensar, desafio. Em vez de complicado podem dizer puzzle, podem dizer questão, podem substituir por aquilo que quiserem. E em vez de vou tentar vão dizer vou fazer, ok? Pode acontecer que normalmente as pessoas dizem vou tentar porque não sabem se vão conseguir ou se não e se não conseguirem não querem ficar com ônus de que disseram que iam fazer e depois não conseguiram, ok? Esqueçam isso, vão dizer vou tentar e acabem com esse termo e digo vou fazer, ok? Por isso vou fazer e fazer mesmo. Se depois o resultado não é aquilo que nós esperamos não interessa, nós tentámos e vamos aprender com isso, ok? Mas o desafio não acaba aqui. Se porventura, se porventura vocês disserem é uma destas três expressões, vocês vão ter que pagar, ok? Pagar 2€ e o 2€ é convertido em comida, ok? Pode ser arroz, pode ser massa, pode ser aquilo que vocês quiserem e vão entregar a uma instituição de solidariedade social escolhida por vocês, ok? E o segundo ponto é que digam este desafio a alguém, ou seja, comprometam-se. Se porventura vocês estão a ouvir este desafio, escrevam aqui por baixo, escrevam aqui por baixo que se se comprometem ou não a fazer este desafio e eu espero que vocês sejam homens e mulheres com um H e com um M grande para dizerem que sim, que se comprometem a este desafio. Por isso, recapitulando, não podem dizer as expressões problema, complicado e vou tentar, ok? Vão ter que substituir estas três expressões. Segunda coisa, se porventura vocês disserem uma destas três expressões, vão ter que pagar 2€, vão ter que pagar 2€, vão ter que pagar 2€ a uma instituição convertida em comida, como é óbvio, estes 2€ convertidos em comida. E a terceira coisa é, vocês vão se comprometer e o comprometer é escrevendo aqui por baixo e também, e também, dizendo a um amigo ou um conjunto de amigos ou à família, ok? Quando nós dizemos a alguém, o nosso compromisso é maior, ok? Por isso, 30 dias e o desafio está lançado, espero ver aqui por baixo os vossos nomes a dizer sim senhor, aceito, sim senhor, nada de dizer sim senhor, vou tentar porque estão logo a dizer algo que não deviam, ok? Por isso, espero que tenham gostado de mais um vídeo, se ainda não subscrevam os nossos vídeos, subscrevam aqui ou aqui por baixo, aqui por cima, há aqui um link e podem ir a ricardesha.com e registarem o vosso mail para que vocês possam receber muitas novidades, estou a preparar algumas novidades bastante, bastante interessantes e gostava-vos de ver no próximo vídeo. Por isso, espero que tenham um grande dia, cheio de força, cheio de energia e acima de tudo, com muito guia. Adeus!